Estamos no ar, bom dia gente querida, família Canção Nova, quinta-feira 18 de julho, que Deus abençoe você de todo esse Brasil, esse Brasil terra de Santa Cruz, Brasil de nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que Deus abençoe, vamos juntinhos? É o programa Sorrindo para a Vida, olha que convite maravilhoso, vamos sorrir, vamos sorrir minha gente, a alegria do coração é a vida do homem, quando nós sorrimos, quando nós deixamos a alegria ir brotando de dentro para fora, nós vamos nos levantando interiormente, que Deus abençoe você, você que é mãe, você que é chefe de família, você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que é mãe também, dona de casa, né? Porque afinal de contas você também está trabalhando muito, ainda mais nessas férias com a criançada em casa, vamos juntinhos a você também que é jovem, você que é criança, que Deus abençoe, Eu sei que tem muitas crianças que acompanham Sorrindo para a Vida, muitos homens que acompanham, enfim, esse programa realmente é um programa para toda a família, porque é um programa da palavra de Deus, né? Claro, toda a programação da Canção Nova anuncia o Evangelho, a palavra de Deus que é alimento para a nossa alma, para o nosso dia a dia, né? Que Deus abençoe, viu? Estamos muito felizes de estarmos aqui e ao mesmo tempo nos sentimos muito, muito responsabilizados, porque sabemos que somos o canal de Deus para você agora, né? A TV Canção Nova, ela é um instrumento para que Deus faça na sua vida a vontade dele. Obrigada por você abrir as portas, né? Nos deixar entrar, deixar a palavra de Deus entrar na sua casa, aí no seu carro, quem sabe, você viajando, indo para o seu trabalho, ouvindo a Rádio Canção Nova. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Canção Nova, que Deus abençoe, é bom demais, nós não temos noção, né? Eu sei disso, de onde o Evangelho está chegando, mas nós sabemos que está chegando aonde é para chegar, no seu coração. E que bom, como eu dizia, que você abre as portas, não só da sua casa física, mas principalmente as portas do seu coração, para que o Senhor realize então a obra dele na sua vida, naquilo que você vai viver hoje, tá bom? Bom dia também, claro, eu gosto sempre de abraçar toda a nossa equipe, atrás das câmeras aqui, né? Os câmeras, o pessoal ali na suíter, na direção, na edição, hein? Ó, é uma multidão, ontem eu dizia isso, né? E depois eu pensei, mas é mesmo uma multidão, porque além da nossa equipe aqui, na Canção Nova, existem os sócios evangelizadores. Você faz parte, você está nos bastidores, Deus lhe pague, vamos juntinhos. Essa televisão, essa rádio, esse sistema de comunicação, que não tem propagandas comerciais. O nosso único anúncio, nós não temos outro tipo de anúncio, a não ser o Evangelho. Olha que privilégio, olha que honra e responsabilidade. Obrigado você, sócio evangelizador, porque isso acontece porque você contribui, porque você patrocina essa obra todo mês, com o quanto você puder. Falando em sócio, eu já quero mandar um abraço para quem está ali na recepção aqui do jornalismo. Ao chegar aqui, a Valdene e eu, eles já estavam nos aguardando e pediram para mandar um alôzinho, um beijo para o pessoal de Mogi, Guaçu, São Paulo. Estão ali assistindo o programa, acompanhando e depois a gente vai se abraçar ainda mais, né? Está ali a Geisa, a Neide, o José Carlos e o Valdemir. Eita povo bom! Inclusive, todos os dias, quando acaba o programa Sorrindo para a Vida, a gente sempre tem muita gente esperando para dar um abraço e é tão bom, né? Sentir o cheiro do povo é bom demais. E falando em povo, minha gente, nesse próximo fim de semana, eu já quero dar esse recadinho super importante para você, que é um convite. Nós vamos ter aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista o acampamento Livrai-nos do Mal. Então, vem para cá. Hoje é quinta-feira. Se possível, já vem hoje. Principalmente você aqui de perto, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Não é difícil chegar. Nós estamos em Cachoeira Paulista. A entrada gratuita. Toda uma infraestrutura para receber você, né? Então, vem para cá participar. Começa amanhã à noite, tá bom? O acampamento Livrai-nos do Mal. O tema é Minha Força Vem do Alto. Então, um grande abraço para o Padre Bruno Costa, Marcio Todeschini, Tiago Tomé, Xanda, Ana Lúcia, que estarão à frente desse acampamento, claro, com toda uma equipe, né? De missionários, colaboradores, diaristas, para que você realmente encontre essa força do Senhor, né? Essa força que vem do alto, tá bom? E que você seja livre, liberto de todo o mal. Vem para cá, se organize. Ainda dá tempo, é férias, tá bom? Muita gente se programou para vir, mas talvez você está ouvindo agora esse convite. É para você, tá bom? Começa amanhã à noite. Qualquer dúvida, maiores informações, nós temos o nosso site, eventos.cancionova.com. Entra lá, se informe direitinho ou ligue para a gente, 0 operadora 12-3186-2600. Bom, vamos dar bom dia, né? Para o pessoal que já chegou aqui, você já ouviu aí o fundo musical, ele também já está aqui. Você vai ver o nosso querido amigo Sapo, nossa Valdênia e mais gente chegando. E agora é ele. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, tudo bom, Renata? Graças a Deus. Pensei que você ia cumprimentar o Sapo. Então, pode ser, né? A gente fazer... Você fez a maior divulgação dele. Bom dia, Sapo. Maravilha, bom dia, é isso aí. Maravilha, bom dia, bom dia, família Canção Nova. Tamo junto aí. Maravilha. Você viu que a chaca está ficando bonita já, né? Ah, ô. Já está enchendo de gente aí, maravilha. Aliás, esse mês está arrebentando, né? Férias é na Canção Nova, né? Férias é aqui na Canção Nova. Férias é na Canção Nova. Então, esse final de semana vai bombar aqui. Maravilha, é isso aí. Gente, é muito bonito. Teve o PHN, não é? Nesse final de semana passado, muitos jovens nesta chácara. Muitos, muitos. É chácara porque o espaço em que a Canção Nova fica tem as dimensões de uma chácara, não é? Sim. E tem esse nome, chácara de Santa Cruz, porque foi consagrada a Deus desde o primeiro momento, não é? Aqui nesse território santo reina o Senhor. E essa chácara estava repleta de jovens muito lindos, não é? E a Canção Nova fica mais bonita quando ela tem você participando, o povo de Deus aqui participando. Agora, o acampamento que está chegando, o Livrai-nos do Mal. Mas nós temos também muitas famílias que vão vindo visitar a Canção Nova nesses dias, justamente por ser período de férias. Inclusive, casais que vêm passar a lua de mel aqui, sabia? É verdade, sim. No dia de ontem, eu tive a oportunidade de abraçar um casal que está no seu segundo dia de casamento. Que legal. Vivendo aqui na Canção Nova, a sua lua de mel, porque querem consagrar a Deus as primícias do seu matrimônio. Isso tudo vai tornando esse tempo e esse lugar mais lindo ainda. Então, reforço aqui o convite da Maria Renata, é um tempo bom para você visitar a Canção Nova, viu? Não é à toa que Deus nos propicia de quando em quando, um tempinho assim à parte, fora da nossa rotina normal, para que a gente possa fazer coisas diferentes. Então, meu abraço para você, aproveito os cumprimentos aqui para abraçar você que se une a nós para rezar, para ouvir a Deus, para colher o maná de cada dia, né? Como nós rezamos, ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão que alimenta o nosso corpo, mas é o pão da Palavra de Deus, que alimenta a nossa alma e dá sentido para a nossa vida. Então, se puder e quiser, já anote aí, Josué capítulo 9, versículos do 1 ao 27. Josué capítulo 9, versículos do 1 ao 27. A Maria Renata até comentava, né? Nossa, tantos versículos hoje, é porque é uma história. E quando é uma história, tem que ter começo, meio e fim, não é? Mas cada história na Palavra de Deus, traz um ensinamento eterno para a nossa vida. Diz que o Padre Jonas nos ensinava na Bíblia a grifar os princípios eternos. São ensinamentos, são verdades que não mudam com o passar do tempo. E quando você aplica na sua vida, elas trazem saúde, elas trazem cura, elas libertam. A verdade ilumina você, esclarece as suas dúvidas, facilita as suas dificuldades e protege você contra todos os perigos e maldades. Então, se você quer, Josué capítulo 9, versículos do 1 ao 27. Está anotadinho aqui, vamos abrir a Palavra de Deus. Se você pode, pegue mesmo, né? Abra a Palavra de Deus, porque ela vai, com certeza, nos direcionar nesse dia e toda a nossa vida. Ela já está ali com os dedinhos nervosos, gente. Ela fica mexendo, ela fica navegando, ela vai para o e-mail, ela vai para o Sorrindo Pra Vida CN, que é o nosso Instagram. Ela traz um monte de malo, um monte de sacola com doações, cartinhas, é uma loucura. Fora canecão de café, né? Bom dia, Valdênia. Bom dia. Por favor, Aninha, se não já me dê café. Por favor. Por causa da cafeína, vamos lá. Nossa, você está faltando, né, Lu? Não é não, gente? Não é que o café não está bom? Hoje não, não, não está. Bom dia, família. A Renata ainda não sabe a quantidade pequena de café. Quando tiver boa, eu te falo. Vai acabar a garrafa, gente. É por isso. Mas vocês não estão tomando? Agora deu. Deus, não precisa do canudinho. Essa garrafa é só do canudinho. A garrafa é para mim. Leva, toma a garrafa. Eu também acho que podia ficar aqui, dependendo do dia. Lá de lá não toma muito. Isso aqui pode se tornar uma caneca para você, é só tirar. Não, que eu sou fina. Nossa senhora. Ela é mesmo. Ó, bom dia para todo mundo que está aqui juntinho conosco nessa quinta-feira. Meus irmãos estavam falando a respeito dessa movimentação na chácara, nas férias, lua de mel e tudo mais. Eu vim de carro. Aí a Maria Renata, você está rezando? Eu falei, não, estou contando. 17 ônibus no estacionamento. O que eu consegui contar, né, gente? Os que estavam atrás não alcançavam a visão. Mas só agora pela manhã. Eu fico imaginando o povo de Deus se organizando. É feriado, é férias. Já vindo para a Canção Nova, nas nossas quintas-feiras. Todo fim de semana, principalmente no mês de julho, nos meses de férias, né? Sempre tem uma programação mais extensa para você. Então venha mesmo, venha fazer essa experiência. Mas é quinta-feira aquele dia, gente, que a nossa vida ainda mais. Porque a nossa vida tem Jesus como centro. Mas na quinta-feira nós nos recordamos disso de uma maneira muito prática, muito objetiva. Porque é o nosso dia de adoração. Os departamentos se organizam. A gente faz adoração todos os dias. É regra de vida. Nos colocamos na presença de Jesus. Mas nos departamentos é o dia que tem a escala. É o dia que o Santíssimo está exposto. É um dia onde nós nos expomos na presença do Senhor. Então convido você a fazer isso agora. Agora, Jesus está aqui em meio a nós. Pode se expor contando o seu testemunho. O que Deus fez na sua vida? Quer partilhar? Partilha com a gente. O e-mail é sorrindopravida.com Principalmente se você quer partilhar, mas ó... Só fora o íntimo. Só entre você e eu. Então fica combinado assim. Coloca lá no e-mail. Val, por favor, não me identificar. E aí eu não vou identificar você, ok? Agora, se você pode tornar público, manda lá no Instagram. Arroba sorrindopravida.cn Arroba sorrindopravida.cn Também te espero lá no nosso Instagram. Gente, vocês estão fazendo o Marcio Mendes passar vergonha. Porque o Marcio Mendes tem um mês que ele falou que ia ter 227 mil... Não chegou ainda, meu Deus do céu. Chegou nem a 200, Marcio. Olha... Hoje vai chegar... Sabe o que aconteceu, gente? Vai subir. Tínhamos, há um tempo atrás, a conta do Sorrindo Pra Vida no Instagram. Era o nosso perfil oficial. Nós estávamos com mais de meio milhão de pessoas nos seguindo todos os dias. E essa conta foi hackeada, foi roubada. Nós perdemos essa conta. Então nós criamos esse novo perfil, agora mais protegido, que é o arroba sorrindopravida.cn. Mas você que antes seguia, precisa ir lá e seguir novamente, tá certo? Arroba sorrindopravida.cn. Talvez até você se pergunte assim, eu não sei porque eu parei de receber, né? As mensagens ali do Sorrindo Pra Vida no Instagram. Será que pararam de enviar? Não, é porque aquela conta que você seguia foi hackeada. Então, entra ali agora. É só abrir o Instagram. Embaixo tem uma lupinha, tá bom? Clica na lupinha. Lá em cima vai ter um espaço, uma caixa pra você escrever. Você vai digitar ali, Sorrindo Pra Vida CN. Vai aparecer. Clicou em cima, escolheu seguir. Pronto, tá feito. Não tem dificuldade, não custa nada, não é? E eu tinha dito aqui pra nossa equipe que nós íamos chegar naquele dia aos 227. É meu porque a gente tem milhões de pessoas nos seguindo todas as manhãs, nos acompanhando no programa Sorrindo Pra Vida. E cadê o povo? Então já aproveita, já faz isso aí. Abre lá Instagram. Clica embaixo na lupinha. Escreve lá Sorrindo Pra Vida CN. Clica, segue. Acabou. Pronto. E a Valdênia não vai mais poder falar que eu tô passando vergonha, tá certo? E é legal que todo mundo... Só tem 586 mil. Só não, porque somos muito. Mas de 586 eu não vou nem gastar tempo pra saber pra 227. Já foi pra 187. Opa, foi mesmo, acabei de... Nossa, Márcio Mendes. É. Mil em dois minutos? Nem isso. Foi menos de dois? Foi. E a gente... Pode ser que chegue. Vamos olhar que daqui a pouco tá 190 mil. Nossa, tem que que ele chegue. Uma vergonha pode passar. Por favor, ajuda aí. Nós queremos mesmo que vocês sigam esse perfil, porque aqui nós partilhamos sempre a palavra do dia, né? E você também pode interagir, fazer o seu pedido de oração, divulgar pra outras pessoas, né? De repente você manda pros seus contatos, né? Através do aviãozinho, nos grupos de WhatsApp, a pessoa se interessa por esse nome, sorrindo pra vida. Deus vai fazendo. Aí ela começa a acompanhar e Deus vai agindo na vida dela, né? Então vai lá, segue lá e divulgue. Isso mesmo. Então daqui a pouquinho eu dou mais notícias a respeito do nosso Instagram. Siga-nos sorrindo pra vida CN. Tem muitos recadinhos aqui importantes, mas eu quero começar porque os meus irmãos de comunidade foram me encontrando e foram pedindo pra eu mandar abraços. Vou começar com o recado do Divino. Um abraço, viu Divino? Divino, esposo da Sara. Me encontrou ontem e ele disse assim, Valdênia, por favor, tem um rapaz que ama o Sorrindo pra vida. O nome dele é Rosalino. Ele é de Poconé, no Mato Grosso e ama profundamente a Canção Nova. Rosalino, um abraço. Chegou pra nós aqui o seu recado. Então tô enviando esse abraço carinhoso de todos nós aqui da bancada. Também ontem o Tito. Tito, um abraço pra você também. O Tito, ele disse assim, Oi, mana, boa noite, tudo bem? Ei, teria como você, inclusive pediu pra eu gravar um vídeo, vou gravar depois, viu? Mas é pra Dona Maria. A Dona Maria Alvarenga, ela está completando 90 anos e ela é de Vila Velha no Espírito Santo e ama a Canção Nova. Parabéns. Como eu digo, são as fofuristas da melhor idade, né? Na pessoa da Dona Maria Alvarenga. A gente abraça todos os nossos sócios, os nossos amigos, os aniversariantes do dia de hoje. Se tiver aniversariante aí, você já vai enviando aqui pra nós também, pra gente poder felicitá-los. Mas já estamos rezando por todos, sem exceção, já está aqui nas nossas orações. A Maria Renata falando da minha sacola, ela fica perguntando, o que se carrega a sacola? Eu carrego a sacola porque às vezes eu tenho até carta do Márcio Mendes, eu tenho que carregar. Isso aqui são suas, tá? Muito obrigado. As caixas eu não peguei. Até engasguei, agradecido. De nada, Márcio. Isso aqui, gente, ontem, enquanto eu esperava pra... Olha o tamanho do pacote. Esse aqui são pacotes de oração. Eu fui lendo todos, viu, gente? Entre os bilhetinhos, entre as cartas que vocês foram colocando aqui, olha, tem vários recadinhos, pedidos de oração, tem fotos. Muitos vão nos enviando fotos. Vou colocar todas elas lá na barquinha de oração. Então, muitíssimo obrigada pela confiança. As cartas que chegam registradas, né? Pedindo pra gente rezar por vocês. Nós estamos colocando todos, 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 todas as cartas em oração. Então, esse envelope aqui, até agora, mês de julho, todas elas são oração. Aí aqui, eu fui deixando lá no Clube da Evangelização. Obrigada, meus irmãos do clube, pela parceria. Porque o povo de Deus acha que no celular, além de ler mensagem, os dedinhos nervosos, como a Maria Renata falou, que eu consigo fazer os cadastros. Mas quando você me envia, é a equipe do Clube da Evangelização, da qual eu me sinto parte, obviamente. Mas são eles que fazem lá. Então, quero mandar um abraço pra Edinalva Luísa de Souza Mendes, parente do Márcio. Ela deixou aqui a doação, mas o cadastro tá no nome do esposo, que é o João Pereira Mendes. Então, eles deixaram uma doação no valor de 50 reais. Tá aqui, muitíssimo obrigada. Aqui também, deixa eu ver, a gente colocou como doação, perdão, gente, não identificada, porque não é sócio ainda, mas veio nesse envelope. É de Barra do Piraí, tem um telefone, só não vou mostrar porque tem o telefone dela, mas é a Tereza. Tereza, muito obrigada, ela deixou aqui a doação no valor de 10 reais para ajudar o projeto da Emi Almas. E aqui tem outras também, essa, se eu não me engano, eu já mencionei, mas obrigada. Deixa eu ver aqui, aqui foi 170 reais, Márcio. A Juliana deixou pra nós, pediu pra me entregar em mãos, olha, aos cuidados da Valdênia, por favor. Ela diz, Val, bom dia, essa doação da minha sogra, a dona Elisete, pediu pra entregar nas suas mãos. Olha, muitíssimo obrigada, dona Elisete. Pelo valor de 170 reais, como eu falei que vai chegando fotinhos, Márcio, chegou aqui um generoso, aí obrigada os meus irmãos que contaram direitinho. Tinha 220 reais desse generoso, tá bom? E o rapaz deixou aqui, ó, ele contando as moedas, aqui pra ajudar a canção nova. Fiz até poster aqui e tal, muitíssimo, muitíssimo obrigado. E a sua moedinha faz milagres aqui na canção nova. Faz milagres na canção nova. Então, muito, muito obrigada mesmo, porque é dessa forma que você vai nos ajudando e aqui, na medida do possível, a gente vai prestando contas. Aqui uma pessoa me mandou vários testemunhos, ela colocou milagre 1, milagre 2, milagre 3. Tem várias cartas aqui, olha, a Renata um dia falou assim, Valdene, por que você leva? Eu falei assim, porque eu preciso ler. Não, na verdade, não, sabe o que acontece? Eu vi a Valdene, terminou o programa, ela pega, né, porque não dá tempo de todo o programa falar tudo, porque realmente, graças a Deus, é bastante. Falei, Valdene, deixa aqui, eu tava preocupada de você carregar tanto. Carregar o peso, né? Leva atrás, deixa aqui, é mais fácil pra você. Eu achei bonito, ela falou, não, é porque eu levo pra ler. Levo pra ler. E aí, como você falou, os nossos amigos que nós encontramos aqui na porta, né, na entrada, já deixaram também doação. Então, eu agradeço de coração, tá aqui, ó. Val, bom dia. Meu nome é a Genilza, viemos de Mojiguassu. Eu, meu esposo e meus tios. Aqui é um pedacinho do céu. Ah, vem você. É o pessoal que eu falei no início, ó. Exatamente. Gente, deixou aqui a oração pra todos da família. Muitíssimo obrigada, a gente tá rezando também. Ô, Marcio, por falar em família, a gente tem falado aprofundamente, hein? Por favor, me ajuda. Porque ontem eu esqueci. É, a gente, não, tem tanta gente perguntando, a gente já fala agora. Exatamente, me ajuda a lembrar. A lembrar. Ó, aqui é a Emide, também de Mojiguassu, deixou aqui a contribuição dela pra ajudar o projeto da Emialmas. Muito, muitíssimo obrigada. As famílias têm vindo, casal com o segundo dia de lua de mel, ou seja, veio pra cá mesmo, pra rezar. E nós sabemos o quanto nossas famílias precisam de libertação. Então, por isso, a Canção Nova apresenta pra você esse nosso aprofundamento online. A verdade que liberta a família. Que benção. Amém. Eu estou convidando você pra participar, porque vai estar começando no dia 5 de agosto. Serão 8 noites, então começará numa segunda-feira, vai até quinta, paramos o fim de semana, porque a gente sabe que no fim de semana a rotina de muitas pessoas mudam. E tem muita gente que quer acompanhar ao vivo, não é? Então nós retomamos na outra segunda e vamos de novo até quinta. Serão 8 noites, começando ali às 21 horas. Nós tivemos há um tempo atrás esse aprofundamento também online. E foi maravilhoso pra todos aqueles que participaram. Os temas são diferentes, porque você não esgota assuntos ligados à família num único aprofundamento. Não dá, gente. É uma escola pra vida inteira. Então, justamente por perceber tantos temas que precisariam ser tratados, nós estamos agora com este novo aprofundamento com o tema A Verdade que Liberta a Família. Então, começará no dia 5 de agosto. Você vai participar da sua casa, do seu ambiente de trabalho, mas aí, da sua realidade. Você não vai precisar ver a canção nova, porque não será presencial, será online, não é? A exibição das 21 horas é ao vivo, então vamos estar todos juntos nesse horário. Após a exibição ao vivo, você vai poder assistir tudo de novo, se você quiser, porque ficará gravado. Então, Márcio, eu não pude acompanhar as 21 horas. Eu perdi aquele horário de exibição ao vivo. Eu vou ficar sem esse conteúdo? De jeito nenhum. Logo em seguida, vai estar disponível da primeira até a última palavra, pra que você possa rezar, acompanhar, se instruir no horário que for melhor pra você. Inclusive, a gente sabe que tem muita gente que faz o aprofundamento com a família toda participando. Verdade. E tem gente que não consegue reunir toda a família às 21, não é? Então, você vai poder assistir com a sua família no horário que você quiser e no horário que você puder. É importante já você fazer a sua inscrição, não é? Pra garantir ali a sua participação, tá certo? Você entrando no nosso site, que já já a gente vai falar pra você, estão discriminadas ali todas as pregações, todos os ensinamentos, os assuntos que serão tratados. E eu lhe digo, se prepare. Porque em cada um, uma graça. Uma graça que traz o que esse aprofundamento promete. A verdade que liberta a família. Então, o nosso diretor já foi aí, esperto, já colocou inclusive na tela os temas pra você dar uma olhadinha, um aperitivo, né? Mas depois você vai lá e olha com calma. E também estará disponível ali pra você as pessoas que estarão pregando esse aprofundamento. Eu asseguro que você vai ficar muito satisfeito, porque cada um daqueles que vão pregar foram chamados, escolhidos a dedo. Em oração, mas também com todos os critérios, tendo em vista atender você e ajudar você. Não pode ficar de fora. Agora tem uma parte que a Valdênia, ela gosta de contar e eu vou deixar ela contar, porque realmente é uma parte deliciosa que vai nos acompanhar todas as noites. É verdade, nós teremos sorteio todas as noites, gente. Todas as noites. Porque é um negócio muito familiar mesmo, você vai ver. Mesmo que aqueles que da tua casa estejam um pouco distantes não nos conheçam, é aquele momento também de descontração, de alegria. Toda noite a gente tem sorteio. Vamos sortear cestas de materiais de evangelização. Então você terá a oportunidade de ser também presenteado desta forma. Toda noite a gente vai sortear para você uma viagem com direito a uma acompanhante aqui na Canção Nova, na data em que você escolher. Olha só que bacana, toda noite tem sorteio, é toda mesmo, hein? São oito noites. Então você pode ganhar a viagem e ainda trazer aquele ente querido, aquela pessoa que você tanto ama, tudo por conta da Canção Nova. E na última noite, além desses sorteios, nós teremos o sorteio de uma kitnet, gente. Você terá a oportunidade de ganhar uma kitnet. Olha só, hein? Já imaginou? Olha que bacana. Aqui no Plá do Miro da Fé, né? E podendo dizer para todo mundo que você tem um segundo cantinho seu e é do lado da Canção Nova. Nossa Senhora! Para você morar, para você emprestar para alguém que venha fazer os encontros, para você alugar. E se for o caso, para você vender também, porque é seu. É seu. Legal, né? Muito, muito bom. Então vá lá no site aprofundamentos.cansaonova.com É lá que você tem todas essas informações, mais informações além dessas, ok? Para que você possa fazer a sua inscrição e participar do nosso aprofundamento. Aprofundamentos.cansaonova.com Convide a sua família, faça aí aquele combinado entre vocês para que vocês possam participar, vai ser uma benção com certeza. E já vá me dando feedback aqui também, tá ok? Aprofundamentos.cansaonova.com E já no dia 5, a gente aguarda você e a sua família para esse grande momento onde Jesus entra na sua casa para trazer a libertação que vocês precisam. Bendito seja Deus, né? Porque a gente sabe que muita gente será beneficiado por esse aprofundamento online e desde já nós estamos na interseção, tá bom? Aprofundamentos.cansaonova.com Aproveita daí também que você está aí, né? Com seu celular navegando. Nós temos a nossa loja online, né, Oval? Nós estamos com o nosso saudão de férias. Ontem eu acabei esquecendo de falar, então quero rapidinho. A hora está avançando, a gente vai para o nosso testemunho, vamos cantar, vamos rezar, vamos ouvir a palavra. Mas fica o convite também para você evangelizar conosco através dos produtos de evangelização que estão nesse saudão de férias com até 60% de desconto, tá bom? Olha, tem camisetas da Canção Nova, você subindo a tela, você está vendo aí, o nosso diretor está subindo. Tem a edição limitada. Gente, tem camiseta da Canção Nova que está por R$ 24,00, R$ 23,00. Vai lá, aproveita. Tem camiseta com 60% de desconto, mas tem também acessórios, tem adornos de porta, tem livros. Olha essa camiseta aí, por exemplo, ó, lindinha. R$ 23,07, né? Vai lá, loja.cansaonova.com é o endereço, tá bom? Vale também para o call center, 0 operadora 12, 3186-2600. Liga, fala assim, quais são os produtos do saudão de férias que eu quero desconto, né? E, ó, o frete fica grátis a partir de R$ 150,00 para todo o Brasil. Aproveite, se vista da sua fé e evangelize com a gente, tá bom? Maravilha! Loja.cansaonova.com E você já vai participando aqui porque nosso Senhor está agindo no nosso meio. Respira fundo. E hoje é quinta-feira, a gente pode dizer graças e louvores se dêem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Na certeza de que Jesus está no nosso meio, graças e louvores se dêem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Por todos os pedidos de oração que chegaram até nós. Na certeza de que Deus nos ouve e atende segundo a sua vontade. Graças e louvores se dêem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Trazer o testemunho de nossa irmã em Cristo. E ela disse assim, testemunho renovado, viu Val? Já escrevi há alguns meses atrás, pedindo oração pela cerimônia do meu casamento. Pois tudo foi muito rápido devido a algumas circunstâncias. E foi através de vocês da Canção Nova que eu tinha o desejo de me casar. Pois já estava vivendo com esta pessoa, que hoje é meu marido. Graças a Deus e a vocês chegou o grande dia. Foi tudo lindo. Graças a Deus, digo mais uma vez. Louvo a Deus por tudo o que aconteceu. Meu marido recebeu não só o sacramento do matrimônio, mas também recebeu a primeira comunhão. No mês de maio e nós nos casamos no mês de junho. Ele também recebeu a Crisma no final do mesmo mês. E assim nós pudemos experimentar que de fato a providência vai cuidando de todas as coisas e de toda a nossa vida. A Canção Nova foi nos ajudando a entender a importância do sacramento. Em quatro meses, meu esposo recebeu todos os sacramentos. Pense, louvo a Deus por isso. Todos os sacramentos para receber o matrimônio. Nós nos casamos na igreja e esta era a nossa vontade. Como eu falei, já estávamos juntos há algum tempo. Já fazia 12 anos. Ouvindo vocês falarem da importância de vivermos segundo a vontade de Deus, o desejo foi aumentando cada vez mais. E a providência de Deus foi conduzindo todas as coisas. Sou eternamente grata a Deus por tudo que vivenciamos a partir desta cerimônia. Inclusive, o meu testemunho é o seguinte. Enxergamos o mundo de uma outra maneira desde os sacramentos. Obrigada por vocês abrirem os nossos olhos para nos lembrar todos os dias que Deus, que para Deus nada é impossível. Porque, ao meu ver, parecia impossível meu esposo se abrir a toda esta graça. Inclusive, nos sentimos fortes. Vocês nos fortalecem. Fortalecem a nossa fé a cada pregação. Deus vai falando conosco e, a partir dessas orientações, vamos nos aproximando de Deus e chegando ao céu. Obrigada a todos vocês, meus queridos, por nos mostrar a importância dos sacramentos em nossa vida. Ela não disse. Mas a gente disse. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quando ela diz ali, recebeu todos os sacramentos, quem pode perguntar assim, mas quais sacramentos antes de casar? Se a pessoa não era batizada, ela vai receber o batismo. Se recebeu o batismo, não será necessário, naquela altura, fazer a confissão, porque o batismo apaga todos os pecados. Então, ela recebe o batismo, faz a primeira eucaristia, recebe o sacramento da crisma, e se casa. E se ela já era batizada, mas não recebeu outros sacramentos, então ela vai receber o sacramento da confissão, vai fazer a primeira eucaristia, e vai também receber o crisma, e então se casa. Tá certo? Que bênção essa família recebeu de Deus. Porque os sacramentos, eles são força para a nossa vida. E eu sei que tem muita gente que trava grandes lutas, em sua casa, em sua família. Então, quero fazer um convite para você, para hoje, no início da noite. Às 19h30, eu e a Rosemarie, a pedido de muitos, já há algum tempo, nós vamos estar numa live com você, se você quiser participar, com o tema Casamento Perfeito, é formado por duas pessoas imperfeitas, que se recusam a desistir. Repito, Casamento Perfeito, é formado por duas pessoas imperfeitas, que se recusam a desistir. Vai ser hoje, às 19h30, através ali do meu Instagram, então você precisa seguir para você acompanhar, é marcio.mendes.cn, anota aí que depois você insere, começa a seguir, para você ser avisado e participar ali na hora. marcio.mendes.cn, vai ser ao vivo, né? É uma live, e a gente espera por você, tá certo? Então, hoje, às 19h30, com esse tema, como você sabe, uma live não é uma palestra, é um momento de partilha, é um momento de diálogo, em que a gente tira dúvidas, e a Rose vai estar ali junto comigo, nós vamos poder falar sobre essas realidades maravilhosas, e às vezes terríveis, que uma família precisa enfrentar, tá bom? Que bom, vamos juntos, né? Vou acompanhar, viu? Às 19h30. Bom, minha gente, eu quero trazer a frase do dia, hoje é uma frase que vem de Santo Irineu de Lyon, diz assim, é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus, é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus, e tomando posse, né? Dessa verdade, vamos cantar juntos? Nós tivemos um imprevisto com o nosso músico, mas aí que tá, é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus, nós nos colocamos à disposição do Senhor, se você puder, feche seus olhos, põe a mão no seu coração, eu já abraço a palavra de Deus, que o Márcio vai trazer pra nós, já está aberta aqui em Josué, vamos clamar o Espírito Santo, vamos pedir ao Espírito Santo que prepare o nosso coração, que abra o nosso coração para o que vamos ouvir, que abra também os nossos ouvidos, que nós possamos estar sensíveis, que nós possamos ouvir a voz de Deus, nessa palavra que nos será dirigida, que o Espírito Santo toque os nossos pensamentos, a nossa inteligência, para que possamos assimilar, e Ele encha o nosso coração, para que possamos viver, vem Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Assim como a corça suspira pelas águas, por Ti suspira minha alma, Espírito de Deus, mais uma vez, todos nós, vocês também, assim como a corça suspira pelas águas, por Ti, por Ti suspira minha alma, Espírito de Deus, Peça com fé, Oh, enche-me, Oh, enche-me, Espírito, Oh, enche-me, Espírito, Oh, enche-me, Espírito de Deus, 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 Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, Amém, Josué, capítulo 9, versículos do 1 ao 27, Abra aí a sua Bíblia para você acompanhar, Josué, capítulo 9, versículos do 1 ao 27, assim nos diz a Palavra de Deus, Ao ouvirem isso, todos os reis deste lado do rio Jordão, os da montanha, da planície, e de toda a costa do mar Mediterrâneo, até a vizinhança do Líbano, Eteus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus, Jebuseus, aliaram-se para juntos combaterem contra Josué e Israel. Os habitantes de Gabaon, ouvindo que Josué fizera com Jericó e Rai, usaram de um estratagema, pegaram umas provisões, carregaram os jumentos com sacos velhos e odres de vinho usados, rasgados e remendados, calçaram os pés com sandálias gastas, consertadas com retalhos, e cobriram-se com roupas velhas. Todo o pão que levavam para comer era seco e esmigalhado. Foram encontrar Josué no acampamento, em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel, Estamos chegando de uma terra distante, portanto, fazeem uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam, então, àqueles Eveus, Não morais por acaso entre nós? Como poderíamos fazer uma aliança convosco? Eles responderam a Josué, Somos teus servos. Josué insistiu, Quem sois? E de onde estáis vindo? Responderam-lhe, Teus servos vêm de uma terra muito distante, Viemos por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar da sua fama e de tudo o que realizou no Egito, de tudo o quanto fez aos dois reis, ao morrer do outro lado do Jordão, a Seon, rei de Ezebom, e a Og, rei de Bazã, em Astarote. Nossos anciãos, e todos os habitantes de nossa terra, nos disseram, Tomai convosco provisões, para o caminho, e ide ao encontro deles, dizendo, Somos vossos servos, portanto, fazeem uma aliança conosco. Eis o nosso pão, estava quente quando o pegamos em nossas casas, no dia em que partimos ao vosso encontro, e agora ei-lo aqui seco e esmigalhado, estes odres de vinho, eram novos quando os enchemos, e ei-los aqui rasgados, nossas roupas e sandálias envelheceram, por causa do caminho longo demais. Os homens de Josué, provaram então das provisões, sem consultarem ao Senhor. Preste muita atenção nesta palavra, porque esta palavra é a chave, de tudo isso que nós estamos lendo. Os homens de Josué, provaram então das provisões, sem consultarem ao Senhor, o Senhor. Josué concedeu-lhes a paz, e fez com eles uma aliança, prometendo poupar-lhes a vida. Também os responsáveis da comunidade, lhes prestaram juramento. Ora, três dias após terem feito aliança com eles, os israelitas ficaram sabendo, que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Pois no terceiro dia de marcha, chegaram as cidades deles, Gabaon, Cafira, Berro, Cariá-Tiarim. Os israelitas, não os atacaram, porque os responsáveis da comunidade, lhes haviam prestado um juramento, pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, toda a comunidade, se pôs a murmurar, contra os responsáveis. Os responsáveis, explicaram então, a toda a comunidade. Nós, lhes prestamos um juramento, pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, Doravante, não podemos fazer-lhes mal. Eis o que vamos fazer. Respeitaremos suas vidas, para que não sobrevenha, para que não sobrevenha sobre nós, um castigo, por causa do juramento, que já lhes fizemos. Que conservem, pois, a vida, mas tornem-se rachadores de lenhas, e carregadores de água, para toda a comunidade. Enquanto os responsáveis, assim falavam, Josué mandou chamar os Gabaonitas, e lhes falou, Por que nos enganastes, dizendo, Somos de muito longe? Quando habitais entre nós? Pois bem, Doravante, sois malditos. Ninguém de vós, deixará de ser escravo, rachadores de lenha, e carregadores de água, para a casa do meu Deus. Responderam então, a Josué, foi anunciado como certo, a teus servos, o que o Senhor teu Deus, ordenou ao seu servo Moisés, que vos entregaria toda esta terra, e exterminarias da vossa frente, todos os seus habitantes. Vossa presença, nos fez recear muito, por nossa vida. Por isso, decidimos agir desse jeito. Agora estamos em tuas mãos. Trata-nos, como te parecer bom e justo. E assim os tratou Josué. Protegeu-os das mãos dos israelitas, para que não os matassem. Naquele dia, Josué tornou-os rachadores de lenha, e carregadores de água, para a comunidade, e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse, até hoje. Palavra, do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O que havia acontecido? Josué havia erguido, um altar a Deus. E tinha ali, nas pedras daquele altar rústico, feito uma cópia dos dez mandamentos, com todas as leis que ali estavam. e começou a ler todas as orientações que o Senhor deu ao povo de Israel, que estão ali no livro do Levítico, no livro do Deuteronômio. Uma lei que era insuportável para aquelas pessoas que estavam à volta. E quando eles tomaram conhecimento disso, eles fizeram uma aliança para atacar Israel. como está escrito aqui, ao virem isso, todos os reis, deste lado do Rio Jordão, os da montanha, os da planície, e toda a costa do mar Mediterrâneo, até a vizinhança do Líbano, aliaram-se para juntos, combaterem contra Josué e Israel. Então, eram vários reis, vindo contra eles. E dentre esses que eram adversários, estavam os Gabaonitas. Mas os Gabaonitas, fizeram a tarefa de casa, e tinham visto o que aconteceu com Jericó, que caíram as muralhas de Jericó, e Jericó foi derrotada, e também de outra cidade chamada Rai. E percebendo que eles não teriam condições de vencer esta guerra, eles criaram uma armadilha para o povo de Israel, porque eles sabiam que um juramento feito em nome de Deus, eles não poderiam quebrar. E chegaram lá com uma mentira, que você acabou de ver. Eles disseram que eles estavam vindo de longe, que eles não eram ameaça alguma, e que eles tinham trazido provisões, e disfarçaram a mentira com a verdade. Criaram toda uma estrutura que confirmasse que eles vieram de longe. Pegaram o pão velho, para que eles calculassem que o pão teve tempo de secar e esmegalhar. Usaram roupas que eles disseram que eram novas quando eles saíram de lá, mas chegaram com roupas de mendigo, de indigente, onde eles se encontravam. O vinho. Os outros já tinham rasgado, arrebentado pelo tempo em que eles estavam na estrada. Tudo simulava uma mentira. E acabou que Josué e os líderes de Israel acreditaram naquela mentira e caíram nesse engoto, porque eles estavam acostumando-se a tomar as decisões sem consultar a Deus. Porque tomar uma decisão sem consultar a Deus, colocar o inimigo para dentro de casa. Que perigo, hein, gente? Que perigo. O perigo de nós nos acostumarmos, mesmo quem vive uma realidade de espiritualidade, de uma suposta conversão a Deus. a gente se acostumar com as coisas de Deus e aquilo que a gente antes fazia em comunhão com o nosso Senhor, tomando as nossas decisões guiados pelo desejo de agradar a Deus. Nós vamos nos acostumando com isso e porque nos acostumamos vamos deixando de lado. Isso se torna uma coisa rotineira, corriqueira, aparentemente sem importância. Estamos acostumados já a acertar. E numa hora dessas, porque pusemos Deus de lado, acabamos colocando o inimigo dentro de casa. Foi assim que muito casamento acabou. Porque a pessoa trouxe o inimigo para dentro de casa. Trouxe para dentro aquele que se tornou o amante da esposa. Trouxe para dentro aquela que se tornou a amante do marido. trouxe para dentro de casa quem parecia ter amizade, mas depois levava para fora a intimidade da família. Aproximou da vida da família da sua intimidade. Pessoas que depois abriram os segredos para outros. E acabaram complicando muito a vida daquela família. gente mal-intencionada que só queria tirar proveito. Foram envolvidas em negócios que eram importantes para o sustento daquela casa, daquela gente, daquela região, daquela família. É grande o desastre quando nós resolvemos tocar a nossa vida sem consultar o Senhor. E olha, muito, muito interessante, gente. quando nós temos um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que o Espírito Santo nos ensina é ter Jesus como o Senhor da nossa vida. O que é você ter Jesus como o Senhor da sua vida? A palavra de Deus nos mostra que Senhor quer dizer dono. A palavra dono ela nasceu da palavra Senhor. nós temos aí um dia sagrado, santo para nós que é domingo. Domingo em latim é dominus, vem da palavra dominus. A palavra dominus quer dizer exatamente isso, quer dizer Senhor. A palavra domingo vem da palavra dominus, domingo quer dizer o dia do Senhor. E a palavra dominus quer dizer Senhor. e da palavra dominus surgiu a palavra em língua portuguesa que é dono. Quem é o Senhor? É o dono. Quem é Jesus? É o dono da minha vida. Não só porque me criou, porque nós somos criação de Deus, Deus já é nosso dono. Porque Ele nos fez e a Ele pertencemos. Mas nos desviamos, nos perdemos e usurpamos o que é de Deus. Sabe quando você entra na casa de uma pessoa que é muito mais forte que você e que poderia no estalar de dedos te esmagar mas essa pessoa fica quietinha e vê você pegando o que é dela e usando o mal dando para os outros roubando e não faz nada. Nem por isso não é porque ela não fez nada que você deixou de usurpar se você pegou o que é dos outros. Nós usurpamos o que é de Deus e não somos esmagados pela bondade pelo amor que Deus tem por nós. E o que nós usurpamos? Nós nos roubamos de Deus. Nós nos tomamos de Deus e nos entregamos ao pecado nos entregamos ao erro e nos casos mais graves às vezes a pessoa entrega até a própria vida a demônios disfarçados através de nomes de outras entidades até isso até a isso algumas pessoas conseguem chegar e por causa disso o Pai do Céu enviou o Seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo para nos resgatar não pela força não pela violência mas pelo amor e nos comprou Jesus nos comprou dos nossos pecados dos nossos males dos nossos erros da tirania do demônio ao qual nós nos entregamos pelas péssimas escolhas que fomos fazendo na nossa vida até nos tornar propriedade do outro do inimigo enlaçado amarrado mas a gente não pertence a Satanás como um mosquito não pertence a aranha que o enrola mas vai ser comido por ela e a gente vai caindo em teia em teia em teia em teia e quando a gente vê nós não conseguimos mais nos libertar sozinhos e experimentamos na nossa vida obsessões espirituais opressões espirituais terríveis e Jesus Cristo nosso Senhor nos resgatou de todo este mal a preço de sangue então nós somos dele porque nos criou e porque deu a vida pela nossa vida para nos resgatar da tirania do demônio porque nós não nos pertenciamos mais estávamos tomados pela tirania do inimigo de Deus e porque que o Senhor Jesus nos compra para devolver a nós a liberdade e o senhorio sobre a nossa própria vida será que nós vamos desperdiçar outra vez o que Deus nos concedeu gratuitamente a nossa liberdade então nós somos de Deus e a Ele pertencemos Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso Dono e quando você tem alguém que é dono de alguma coisa você não dá um passo não deveria dar um passo sem consultar essa pessoa e nós não fazemos isso por obrigação gente nós fazemos por amor quando a gente descobre tudo que nosso Senhor fez por nós e como Ele quer o nosso bem e como todos os dias Ele trabalha pela nossa salvação nós não queremos mais tocar a nossa vida sem Ele então nós passamos quando temos um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo nos ensina a todas as coisas fazer consultando a Deus agora é claro tem coisas que são claras para nós porque o Senhor já nos mostrou a vontade dEle uma vez que Ele nos mostrou já foi consultado não é ficar como um idiota não é perguntando a Deus o que fazer em coisas que Ele já nos mostrou se você já sabe o que deve fazer faça mas naquelas coisas gente que nós não temos clareza como nós ganharíamos muito se nós nos colocássemos em oração e recorrêssemos ao Senhor evitaríamos fazer como eles fizeram colocaram o inimigo para dentro quando a gente deixa de ouvir o Senhor nós acabamos trazendo o inimigo para dentro de casa e fazendo aliança com quem não deve fazemos aliança com quem não deve esse é o lamento que eu já escutei de tanta gente que se casou porque que Deus permitiu eu me casar com esta pessoa se não era a vontade de Deus porque tem muita coisa na nossa vida que não é a vontade de Deus e a gente faz e porque que Deus permitiu porque Ele nos deu liberdade mas Deus podia ter feito alguma coisa Ele fez quantas pessoas falaram não casa com esse indivíduo porque ele não está preparado para casar com você não casa com esse homem porque ele vai te fazer sofrer não casa com essa pessoa porque ela está amarrada por uma uma série de vícios não casa com essa pessoa porque ele ainda não virou homem é um garoto é um moleque está envolvido com um monte de mulher ao mesmo tempo e aí a pessoa fica mentindo para si mesma se iludindo dizendo não é até em nome de Deus com boas intenções igual Josué teve boas intenções com muito boas intenções a pessoa diz assim não eu vou casar com ele que quando ele casar ele melhora vai nessa você sabe qual é um dos maiores motivos de desentendimento entre marido e mulher já de início no casamento é que uma mulher se casa com um homem esperando que ele mude e ele não muda e um homem se casa com uma mulher esperando que ela não mude e ela muda simples assim quantos maridos tem uma surpresa porque ele tem a namorada ele tem a noiva dele e o relacionamento vai de uma forma mas depois que a pessoa casa a mulher ela muda gente muda minha esposa mudou da água para o vinho da noite para o dia é um choque para a gente que é homem porque eu estava lá com a minha namoradinha agora minha noiva e a nossa realidade era uma me casei com ela e dormi com ela e no outro dia eu encontrei ao meu lado na cama uma dona de casa dona da casa e de tudo que estava dentro da casa inclusive eu entendeu da noite para o dia a mulher começa a se comportar como uma dona de casa e o marido para se despedir da vida de solteiro para deixar os velhos hábitos para entender que tem certos comportamentos que não cabem mais a ele como homem casado que agora ele tem uma esposa que agora ele tem filhos que ele precisa terminar o trabalho e voltar para casa que não dá mais para ele ficar nas mesmas festas que antes com as mesmas companhias que antes fazendo as mesmas coisas que antes na mesma intensidade que antes vai poder continuar com algumas atividades que ele gosta sim mas agora ele tem um casamento que é prioridade não é então a pessoa a mulher às vezes com muito boa vontade ela diz assim eu tenho certeza que eu vou poder ajudá-lo só que depois minha filha come o pão que o diabo amassou e não pode colocar na conta de Deus dizendo assim foi Deus quem colocou no meu caminho não Deus não obriga ninguém a casar com ninguém a gente casou porque a gente escolheu ou se não escolheu pelo menos aceitou como teria sido diferente se nós tivéssemos escutado a Deus e não a nossa paixão quando a gente está apaixonado e o que eu disse usando o exemplo das mulheres é igualzinho para os homens não é diferente não se nós tivéssemos escutado de verdade a Deus e não a voz da paixão que a pessoa apaixonada só escuta o que quer a pessoa apaixonada fica cega afasta do caminho dela todo mundo que diz uma coisa que ela não quer escutar ignora o que Deus lhe fala por isso que o nosso amor a Deus gente precisa ser primeiro na nossa vida primeiro do que o marido primeiro do que a mulher primeiro do que os filhos porque quando você ama a Deus em primeiro lugar você não adoece o seu juízo e você dificilmente errará nas suas escolhas feliz a pessoa que é capaz de frear uma decisão que vai tomar porque precisa parar e escutar a Deus na hora de dar uma resposta para um filho na hora de assumir um compromisso com o próprio cônjuge na hora de travar um negócio na hora de estabelecer uma sociedade e poderíamos dar aqui mil exemplos de que escutando a Deus não fazemos aliança com quem a gente não deve porque depois que você estabelece uma aliança com a pessoa já era aí eu falava para você aqui dos pães da comida é aquela novela toda porque porque naquela cultura quando uma pessoa compartilhava alimentos a aliança estava selada era como um casamento era um pacto feito a partir de comida e sem perceber eles firmaram um pacto com um povo que era inimigo deles eles eram inimigos de Israel mas eles mudaram a estratégia diz aqui eles montaram a estratagema quando eles viram que seriam vencidos eles levavam comida porque a cultura de ambos na cultura de Israel e na cultura dos gabonitas e dos povos ali da região partilhar a comida é um ato de aliança Israel ficou amarrado a esse casamento a essa aliança não é um retrato do que acontece com muita gente que depois de ter escolhido o mal diz e agora o que eu vou fazer já fiz uma aliança já estou comprometido nesse relacionamento agora nós já temos um futuro começado outras pessoas dependem de nós se eu voltar atrás nessa decisão que eu tomei vai ter multa vai ter juros vai ser a perda vai ser a destruição do meu patrimônio foi um pacto firmado inclusive em cartório vai ter consequência e onde todo esse erro começou versículo 14 fizeram uma aliança sem consultar o Senhor meu irmão minha irmã em qualquer lugar que você esteja em qualquer coisa que você faça em qualquer situação que você se envolva em qualquer trabalho qualquer ocupação na qual você se meta em qualquer coisa toma cuidado para você não comprometer a sua liberdade interior eu falo isso depois de ter acompanhado tantas pessoas tantos casamentos que triste a realidade de uma pessoa que ingressa pelas trilhas do adultério vira um escravo vira um refém da situação ameaçado o tempo inteiro de que a esposa descubra de que o marido descubra e acabe a sua família dividido entre o relacionamento com a amante ou com o amante e a família que está em casa no começo às vezes se envolve por uma carência por uma aventura mas a coisa vai durando e aí entra a afeição passa a gostar da outra pessoa e às vezes passa até a amar e aí tem o coração dividido entre amar aquele homem e amar o pai dos seus filhos entre amar aquela mulher e amar a mãe dos seus filhos se a família descobre vai ser a destruição do casamento se toma a decisão de se unir aquela pessoa com a qual se envolveu destrói a sua família do mesmo jeito não é uma ruptura só com o cônjuge é uma ruptura com famílias imagina a situação que a pessoa fica toca o celular coração lá na garganta tem que ficar vigiando senha tem que ver onde pesa e olha aí depois de um tempo que a pessoa está acostumada não é com aquela relação a outra pessoa começa a se sentir mal por ser usada como objeto e não quer direitos iguais do cônjuge quer sair quer passear quer tirar férias juntos quer ser levada ou levado para jantar ou levar para jantar e a pessoa vai desesperada com medo de ser vista por alguém entregando a sua liberdade interior destruindo a sua vida por causa de nada que triste que triste a situação de uma pessoa que se amarra com as cordas da corrupção porque você se tornou refém de quem sabe disso uma denúncia põe você na cadeia uma denúncia vira um escândalo em relação a sua pessoa e a gente poderia seguir aqui dando outros exemplos graves do que acontece conosco quando a gente não se protege interiormente espiritualmente e vamos tocando a vida vamos levando a vida a toque de caixa como se as nossas decisões não tivessem consequências toma cuidado para você não perder o controle da sua vida e entregar a esse controle nas mãos de quem vai fazer de você um escravo de quem vai negociar com você a sua paz de quem vai fazer maldade com você então assegure-se de ser senhor de si mesmo como é que eu vou ser senhor de mim mesmo porque Cristo morreu ressuscitou e pagou por nós a preço de sangue para nos devolver a nossa liberdade e nos conferir a graça de voltarmos a ser senhores de nós mesmos mas quem é inteligente pega esse senhorio que Cristo lhe devolveu e põe aos pés de Cristo senhor eu não sou suficientemente responsável para ser senhor de mim mesmo eu vou me perder de novo seja tu Jesus o senhor da minha vida e não pense que isso em alguma maneira vai diminuir a sua capacidade sabe de decidir e de governar a sua vida não pelo contrário vai assegurar a você uma liberdade que você não teria se Cristo não fosse o seu senhor então se assegure de maneira que você controle as situações e não que as situações controlem você é você que está controlando o que está acontecendo na sua vida ou essas situações estão te controlando controlando a sua paz controlando a sua alegria controlando o seu humor controlando a sua tranquilidade ou você está desesperado ansioso ameaçado deprimido jamais permita que coisas ou pessoas possuam a sua liberdade e dominem você nem a custa de chantagem nunca permita isso porque a pessoa que te chantageia um dia ela vai fazer aquilo que ela ameaça então se ela vai fazer um dia que faça logo tenha coragem de assumir a sua vida de volta liberte-se corte os laços com aquele que está oprimindo você seja coisa seja situação ou seja pessoa e por fim jamais se venda gente a nossa liberdade não tem preço a nossa alegria não tem preço a nossa paz não tem preço a nossa dignidade não tem preço o nosso corpo não tem preço nem o seu corpo venda porque o seu corpo é santo é sagrado é a casa em que você habita até mesmo quando uma pessoa vende sexo em troca de dinheiro é o seu corpo que você está entregando e as vezes por uma bagatela você vai trazer a doença e a morte para a sua vida seja senhor de suas escolhas das suas decisões das suas atitudes seja um homem e uma mulher controlado pelo Espírito Santo sabe é muito bom quando você diz assim eu tenho autocontrole é ótimo eu tenho domínio próprio a palavra de Deus inclusive nos manda ter mas o nosso domínio próprio o nosso autocontrole é assegurado quando nós temos uma vida guiada pelo Espírito Santo controlada pelo Espírito Santo seja senhor do que você faz e não escravo do que você fez bata no seu peito e diga eu serei senhor do que eu faço e não escravo do que eu já fiz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo por esta palavra hoje eu quero me libertar você viu a enrascada em que ficou Josué não podia fazer o que devia o povo contra ele e ele dizendo não posso avançar retalhando o que esse povo fez porque eu tenho com eles um pacto eu jurei em nome de Deus que eu não faria nada vamos ter que conviver com eles vamos ficar dentro de casa morando com a gente porque eu me comprometi e jurei diante de Deus que eu não tomaria as medidas cabíveis então não posso mais fazer então como um verdadeiro homem de Deus como uma verdadeira mulher de Deus liberto liberta por nosso Senhor Jesus Cristo de toda a escravidão nessa manhã tome posse da herança de Deus para você a graça do Espírito Santo a sua libertação tome posse da liberdade dos filhos de Deus assuma a sua libertação em termos práticos que seria isso Márcio use das coisas deste mundo tudo que foi posto nesse mundo Deus colocou sujeitou a nós para que nós pudéssemos usar das coisas deste mundo mas este mundo passa gente como nós passamos por este mundo então use das coisas deste mundo mas com os olhos fixos nas coisas da eternidade com os seus olhos fixos no céu porque o céu não passará nós podemos olhar e usar as coisas deste tempo mas sem jamais tirar os olhos daquelas coisas que duram para sempre e a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo que caminha sobre as águas o homem de Deus a mulher de Deus precisa caminhar acima de todo apego material estamos neste mundo mas nós não somos deste mundo não é isso que a palavra de Deus diz para nós e tudo que está neste mundo perece mas todos nós nos angustiamos com a realidade da morte porque nós não fomos feitos para a morte nós fomos feitos para a eternidade por que você não quer morrer por que você tem medo de morrer por que você treme diante da realidade da morte é uma coisa tão natural e para muitos a morte não é sofrida a morte é descanso até mesmo quando a pessoa não acredita muito em nada a morte vem por fim aos sofrimentos que ela está vivendo por que que ninguém quer morrer por uma razão muito simples nós não fomos feitos para a morte nós fomos feitos para a vida por que que uma pessoa aceita responsabilidade mas não aceita culpa você já viu que todos nós temos a maior dificuldade do mundo para aceitar culpa e que a gente fica indignado quando alguém nos culpa mesmo quando a gente é culpado se a gente é culpado por que que a gente não aceita a culpa porque nós não fomos feitos para a culpa você já teve em alguma situação que a pessoa inclusive disse pode falar pode confessar conta que você é o culpado não vai acontecer nada você não vai ser castigado ninguém vai bater em você ainda mais quando a gente é criança conta que foi você e o bendito não conta de jeito nenhum porque nós não fomos feitos para a culpa nós fomos feitos para a inocência a culpa é uma deformação terrível não é é um sentimento terrível para nós que vem por causa dos erros que nós cometemos maliciosamente então caminhe acima dos apegos desta vida dos apegos materiais não se deixe levar pelos seus atrativos porque é atraente é atraente o conforto é atraente a riqueza é atraente que a gente se mantenha sempre jovem mas são realidades que nós não vamos conseguir controlar para sempre então não se apegue não se deixe arrastar seduzir por esses atrativos ao contrário o homem de Deus ele faz com que as coisas deste mundo estejam a serviço de Deus e esse testemunho o Padre Jonas deu para nós com maestria quantas coisas passaram pelas mãos do Padre Jonas gente quantas coisas o Padre Jonas poderia ter usado para sua promoção pessoal e tudo 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 ele colocou em função da obra de Deus eu lembro de uma vez que ele foi a Portugal pregar eu era o coordenador da Canção Nova em Portugal e convidei o Padre Jonas para pregar lá como que um acampamento de oração mas que nós chamamos lá congresso e o Padre Jonas foi e como todo pregador ele se dedicou pregou a palavra de Deus orou pelas pessoas atendeu abraçou a todos que queriam e é justo no final daqueles dias como diz a palavra de Deus o trabalhador tem direito ao seu salário nós separamos ali uma lembrancinha para ele para ele comprar alguma coisa que ele quisesse uma comidinha um agrado para ele ali no aeroporto quando ele estivesse voltando ele não meu filho eu quero colocar isso também a disposição do reino pode usar na missão falei Padre graças a Deus foi uma boa missão deu a todos aqui a estrutura que nós precisávamos cobriu todas as despesas até sobrou um pouquinho para a gente investir nos próximos eventos isso aqui é para o Senhor aí ele disse então tá bom eu vou levar mas eu vou levar e vou pôr lá na Canção Nova Cachoeira Paulista porque eu quero dar isso também para a evangelização um homem de Deus que pegava as coisas deste mundo e as colocava a serviço de Deus se em tudo termino aqui lhe dizendo se em tudo que te acontecer você meu amigo você minha amiga não se deixar seduzir pelas suas paixões pela gana que aperta dentro de cada um de nós e faz a gente acreditar no que a gente quer ouvir se você não se deixar seduzir pelas aparências e se você não agir pela carne o que é agir pela carne vendo ouvindo e julgando com os critérios de prudência desse mundo não é ruim é limitado não é e a carne é enganosa porque nós somos arrastados pelos nossos apetites então se em vez da gente se guiar pela carne agir pela carne se em vez disso a gente se der a possibilidade a oportunidade de entrar primeiro na presença de Deus para consultar o Senhor vai acontecer com você não estou falando agora para todos estou falando com você que está ouvindo vai acontecer com você que entrou na intimidade de Deus para rezar vai acontecer de muitas vezes você descobrir durante a oração o que Deus quer e você vai ouvir a voz dele em seu coração e você vai sair daquele momento de oração instruído não só sobre o que fazer agora mas Deus vai te mostrar também como se prevenir em relação a outras coisas futuras qual é a característica mais comum que você mais encontra naquelas pessoas que se deixam conduzir pelo Espírito Santo a característica mais comum essas pessoas sempre recorrem a Deus por três motivos primeiro para aclarar as suas dúvidas segundo para resolver as dificuldades e terceira para empunhar o socorro da oração para se livrarem dos perigos e das maldades de gente ruim Márcio na oração vai acontecer o que? Deus vai clarear as suas dúvidas vai aclarar a sua mente vai resolver as suas dificuldades vai dar a você os meios para isso o que era difícil deixará de ser difícil porque você vai saber o que fazer e terceiro a oração será para você um socorro que vai te livrar dos perigos e das maldades de gente ruim do mesmo modo também você precisa entrar na intimidade do seu coração para pedir e suplicar com mais eficácia o auxílio de Deus como assim? a gente faz isso todos os dias mas na oração você faz isso com uma eficácia diferente por isso que nós lemos que Josué e o povo de Israel foram enganados pelo povo de Gabaon por quê? porque não tinham antes não elimine esse adverbo aqui está certo? porque não tinham antes consultado o Senhor até consultado mas não antes e acreditando depressa demais acabaram julgando na carne e foram seduzidos a custa de palavras e se deixaram enganar por um falso sentimento bom uma falsa compaixão põe as mãos sobre seu peito e peça Senhor que não seja assim comigo Senhor que não seja assim comigo Senhor dá-me a graça de agir iluminado por esta palavra dá-me a graça de agir iluminada por esta palavra o Senhor nessa palavra nos chama a intimidade a um relacionamento pessoal com Ele antes de fazermos qualquer coisa antes de tomarmos qualquer decisão o Senhor nos convida convida você a mim a consultarmos a Ele Ele que é o Senhor Ele que tem toda a sabedoria Ele que é a sabedoria Ele que tem o poder de tudo Senhor que esta palavra caia realmente nos nossos pensamentos no nosso coração para que em todas as situações e circunstâncias tenhamos o Senhor sob o nosso olhar e conversemos contigo e sejamos dóceis aquilo que o Senhor nos conduzir aquilo que o Senhor nos orientar por mais difícil que seja Senhor muitas vezes tendo que morrer para nós não fazer a nossa aquilo que a gente gostaria mas aquilo que o Senhor orienta mesmo que vá contra Senhor os nossos desejos carnais queremos Senhor nesta manhã assumir esse compromisso de deixar-te ser o Senhor da nossa vida a entrar no nosso coração eu abro as portas do meu coração te dou livre acesso Senhor eu abro as portas do meu coração te dou livre acesso pois com teu braço forte pois com teu braço forte realiza as prodígios pois com teu braço forte Senhor me ergas do chão me ergas do chão pois com teu braço forte realiza as prodígios pois com teu braço forte pois com teu braço forte Senhor me ergas do chão bendito seja Deus bendito seja Deus Val gente que foi isso hein essa é igual falaram ontem dá pra fazer uma constelação uma estrelinha só não essa aqui a gente tem que voltar palavra forte ela faz a gente entender quando Jesus diz que o reino dos céus é dos violentos porque é às vezes é necessário uma violência conosco mesmo não com os outros mas a gente precisa de força pra poder resistir a essas tentações e seguir firme no propósito que Deus nos confiou maravilha eu te indico a ouvir de novo essa pregação porque essa você tem que compartilhar porque nós precisamos ver isso meus irmãos nós precisamos viver essa palavra Deus lhe pague Marcio amém ó o tempo vai adiantado Maria Renata todo mundo tá dando parabéns que você canta ótimo nós cantamos na cadeira do músico obrigado a todos ali aqui não é aqui não é um grupo de oração é um grupo de oração todos cantam né exatamente isso mesmo quero agradecer a todo povo de Deus rezando conosco tem vários fotinhos hoje não vai dar mas amanhã e aí ao longo da semana a gente vai mostrando mas um testemunho eu até anotei pra eu não perder aqui o nome dela ele é curtinho gente porque ele entra no que o Márcio falou da pregação da palavra mas também corrobora com o testemunho do início do programa ela diz assim Val dia 15 do 7 ou seja dia 15 agora deste mês completamos um ano de casados é o Alan e a de Ellen meu marido não era batizado não tinha interesse nenhum de se batizar muito menos de casar na igreja e aí sabe o que eu fiz comecei a rezar comprei a medalha das duas cruzes rezei com ela rezei pra ele aceitar usá-la e ele começou a usar desde então também foi uma graça que alcancei desta libertação meu esposo recebeu o batismo ele fez a primeira eucaristia e nós nos casamos gratidão a Deus por tudo a oração muda todas as coisas e a canção nova faz parte da nossa vida diariamente daqui a ponto gente eles estão celebrando um ano de casado e eu penso que com ela com a de Ellen e com o Alan aconteceu o que no primeiro testemunho eu disse a partir do sacramento os olhos se abriram parabéns viu Deus abençoe que isso aconteça com todos aqueles que tem esse desejo assim seja amém é por isso que eu ajudo a canção nova é por isso a canção nova é um milagre de Deus porque o Senhor sustenta essa obra todos os dias sem dinheiro sem patrocinadores comerciais não é mas não se usa dinheiro usa-se mas esse dinheiro chega e no mesmo dia que chega ele já é utilizado pra manutenção desta obra a canção nova não tem caixa não tem reservas não é então hoje se precisasse abrir todas as contas da canção nova o que nós temos paga as despesas do dia de hoje desse jeito Marcio sim senhor sim senhora e quem é que ajuda pessoas como você que acompanhando todos os dias vai entendendo que não tem como nós vivermos sem o evangelho e sem evangelizar todos os recursos que a canção nova tem como eu dei o exemplo do padre Jones são investidos na evangelização nós não viemos pra cá pra ter um canto onde cai morto uma parede pra gente se escorar pra viver da evangelização não nós viemos aqui pra cá para viver a evangelização dar a vida pelo evangelho e eu sei que tem muita gente que nos acompanha e que desfruta do mesmo carinho da mesma vontade da mesma sede então nós queremos dizer a você que nós chegamos aos 65% família canção nova de tudo que precisávamos arrecadar muito obrigada chegamos aos 65% como é que está a nossa campanha Renata? olha então subimos de ontem pra hoje 4% faltam 35% até o fim do mês até o último dia útil do mês para os 100% isso em 10 dias porque faltam 10 dias úteis equivale por dia 3,5% nós contamos realmente com a sua doação um pouquinho dado de coração Deus faz o milagre acontecer tá bom? e tendo esses números a gente está caminhando bem graças a Deus graças a Deus e para não parar como é que nós podemos fazer? clube.cancionnova.com lá tem todas as formas de contribuição e você consegue nos ajudar agora inclusive através do pix.doação arroba cancionnova.com beijo e até amanhã se Deus quiser repito pix.doação arroba cancionnova.com se você vai ajudar a canção nova e quer escolher um meio e está querendo uma dica escolha o pix chega imediatamente e os bancos não descontam nenhuma taxa então você vai estar ajudando com a mesma quantidade um pouquinho mais porque o seu dinheiro chega integralmente e muito obrigado Deus lhe pague por acreditar nesta obra e ajudá-la vamos encerrando obrigada Márcio obrigada Valdênia obrigada toda a equipe obrigada Sapo a Silvana mandou um recadinho que está super feliz porque ele viu ele cantando e ele vai cantar vamos terminar cantando vem pra cá vem pra canção nova hoje dia de adoração hoje às 19h30 live isso se você quiser acompanhar marcio.mendes.n eu e a Rosemarie vamos estar com você falando sobre casamento vai ser muito bom família um beijo até mais se Deus quiser Deus te abençoe vamos cantar pois com teu braço forte canta com a gente Brasil inteiro vamos juntos realiza as prodígios Ele é o Senhor pois com teu braço forte Senhor eu e o esque momento a R excepto sempre três regardez Vitória 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 수 vitória 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 vitória